Hoje eu vou te desafiar. Sim, eu vou fazer um desafio para você. Eu vou te apresentar 12 dicas, 12 fatos, 12 coisas que só pro players de Minecraft sabem. E eu quero fazer um desafio que é o seguinte, será que você vai saber todas? Sério, você tem que ser honesto ou honesta comigo, hein? E comentar aqui embaixo no final do vídeo se você sabia todas E se você não sabia, quantas você não sabia que eu quero ver aqui embaixo? Sabe, e aí? Você acha que esse pessoal sabe de todas essas coisas que eu vou falar aqui hoje? Eu acho que não, hein? E se você quiser, chama o seu amigo aí para ele ver esse vídeo também E vocês vão fazer uma competição para ver quem sabe mais quem é mais pro player de Minecraft Agora sim, vamos lá para o vídeo Se você gosta de brincar com seus amigos, com o Headstone, é para você? Por exemplo, você pode chegar na casa do seu amigo aqui Olha só que coisa bonita, esse centro de apoio aqui Construído completamente no survival, por mais que a gente esteja no criativo E você vai estar aqui com seus amigos De repente você vai colocar um bloco de dinamite no chão E já vai dar aquela atenção no ambiente A galera vai começar a ficar preocupada Vai querer bater em você, vai querer te matar, te espancar, quebrar o bloco E de repente, tudo vai piorar Se você colocar uma tocha de Headstone do lado Só que, se você colocar a bigorna em cima e uma tocha aqui do lado Peraí, 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 peraí Opa, não conseguimos, não conseguimos Agora vai Olha só o que vai acontecer Não vai gerar dano nenhum para o espaço E essa é uma forma de trollar os seus amigos aí E eu duvido que você sabia disso E se você sabia da bigorna, eu duvido que a próxima você vai saber Olha só, você está acostumado a utilizar a caixa de churka para fazer aquela famosa passagem secreta Qual, Gil? Aquela Você coloca isso aqui Aí você vai fazer o seguinte Vai colocar esse bloco Vai colocar essa caixa de churka Aqui você vai colocar um outro bloco Mais ou menos nessa altura E ali embaixo a gente vai retirar aquele bloco dali Maravilha Essa passagem secreta aqui Ela é muito manjada E todo mundo sabe fazer É só vir aqui, abrir a caixa de churka E você vai cair aqui embaixo E se eu te falar que existe uma outra forma de fazer uma passagem secreta Utilizando uma caixa de churka Basicamente é o seguinte Se você estiver aqui perto de uma parede bem colada A uma caixa de churka box que está deitada E abrir Olha só o que vai acontecer Você vai conseguir atravessar a parede E vai conseguir entrar em um lugar completamente secreto Essa é uma ótima forma de você esconder De você fazer aí Uma sala de tesouros E totalmente escondido dos seus amigos E é claro né Para sair você pode utilizar da mesma loja E... Beleza Vou chegar bem pertinho Abrir e... Pronto Tá aí Você quer ajudar o canal e ainda ganhar um real? Parece até aqueles vídeos de dinheiro fácil né Não, não, não É sério cara Não é zoeira Eu estou lançando vídeo especial todo dia no Kawai Para você que não conhece É uma rede social nova Tipo um TikTok assim E olha só o que eles estão oferecendo Um real para cada inscrito que usar o código aqui embaixo Cara Olha só que doideira É fácil É só baixar o aplicativo O link está aqui na descrição Você vai criar a sua conta Vai apertar a boidinha E seguir esse passo a passo aí que vocês estão vendo Vai colocar o código que está aqui na descrição desse vídeo E você vai ganhar um real E o deal vai ganhar doze reais Mas não de você da Kawai Cara, parece até aquele negócio de pirâmide Mas não é É um programa que a Kawai está fazendo Porque ela acabou de chegar no mercado E quer trazer as pessoas para a plataforma E se você quiser ganhar também Tem jeito cara É só você enviar o seu código de convite Para os seus amigos E pedir para eles entrarem É fácil, é rápido Ajuda o canal E... É isso Bora para o vídeo Sabe aquela construção que você faz? Você tem o maior orgulho Porque ela saiu muito massa E você quer compartilhar ela com seus amigos E você sabe que o ângulo da foto Diz muito sobre a nossa construção Por isso... Bom... Então a raposa pulando Provavelmente em cima de uma... Da galinha ali A raposa está pulando em cima do vidro Cara A galinha está ali dentro Mas basicamente é o seguinte Pense comigo Se você tirar essa foto assim Ela vai ficar bonita Vamos tirar a foto aqui Beleza, tiramos a foto Agora E se você tivesse uma forma melhor De tirar uma foto? Então vem aqui opções Vídeo E aqui embaixo no campo de visão Você vai diminuir Para 30 E com esse campo de visão aqui Você vai conseguir fazer uma foto Muito mais interessante Quer ver? Deixa eu dar um pouquinho aqui para trás E quadra melhor E... Um Mostra as duas aí para a galera Caber a de 70 E agora a de 30 E comenta aqui embaixo Qual das duas você gostou mais O próximo item dessa lista É uma coisa meio maluca Eu resolvi adicionar Porque os jogadores antigos Proplayers Utilizavam essa técnica Que eu achei bem interessante E... Bom... Trazer um pouco de nostalgia Para vocês Eu não sei se vocês já viram isso Mas... Alguns jogadores antigos De Minecraft Que começaram a jogar Vários anos atrás Utilizavam a técnica De levar Um golem de neve Para poder minerar Os jogadores antigos Gostavam de levar o golem Para poder encontrar a saída De uma forma mais fácil Já que eles vão deixando neve aqui E também até te proteger Em alguns casos Vamos supor que está quebrando esse bloco Está vindo um creeper Ali atrás Ele vai começar a atirar Então vai meio que te dar um toque Que tem algum mob por perto E eu achei uma dica interessante Que os jogadores Antigamente faziam Inclusive Comenta aqui embaixo Se você viu algum Proplayer fazendo essa técnica Sabe quando você está fazendo Uma construção fora de casa E acaba espalhando baús Aí pelo seu mundo afora E do nada Um creeper vent Pega de surpresa Explode os seus itens E te dá um trabalhão Para você ir lá E limpar tudo Pois é Eu vou te dar hoje Uma opção para isso Basicamente é o seguinte Coloque aí os seus baús Vai quebrar esses dois blocos E agora você vai colocar água Sim Água nesses blocos aqui Do baú Vamos colocar nesse aqui E nesse aqui Maravilhosamente Vai ficar assim Você vai continuar Podendo utilizar aí O seu baú E olha esse aqui Vamos explodir o creeper Como ele está dentro d'água Não sofre nenhum dano Olha só Essa aqui Inclusive funciona também Para dinamite É bem útil Essa dica E essa também Eu duvido que vocês sabiam Não é possível Porque essa eu também Não sabia Na verdade Eu praticamente Não sabia nada Desse vídeo Até eu pesquisar essas coisas Tem muita gente Que não gosta de cerca E tem aquele negócio também Quando você vai jogando Muito Minecraft Às vezes tem alguns itens Que você faz demais Outros de menos E às vezes sobra um pouco De alçapão E o que você vai fazer Com todo alçapão Que sobra aí no seu mundo Você vai decorar uma ponte Talvez Você vai fazer sua casa Uma decoração diferente Talvez Mas e se eu te disser Que tem um outro uso Bem interessante Para os alçapões Basicamente é o seguinte Vamos pegar o alçapão Aqui E vamos fazer Como se fosse um cercadinho Para as nossas galinhas Que a gente vai colocar Aqui dentro Olha só como é que funciona Cara Isso aqui é bem bizarro Vamos fechar isso aqui tudo Maravilha Aqui ó Já fizemos o nosso cercadinho E agora Vamos spawnar As nossas galinhas Será que a gente consegue Aqui Ih Mas a gente não vai conseguir A semente não Maravilha Conseguimos as sementes E agora Bora atrair As galinhas aqui para dentro Elas não vão pular o bloco Então a gente vai ter que abrir Aqui para elas Beleza Elas vão entrar aqui 100% Agora É só a gente fechar aqui E pular E as galinhas Não vão pular Nenhum outro mob Pode colocar aqui Porco Pode colocar vaca Pode colocar qualquer outro mob Que você quiser E eles não vão fugir Porque eles não veem Esse bloco né Como um Um bloco realmente Eles vão tentar Passar dentro dele Não vai dar certo E vão ficar presos ali dentro Ah Essa aí também eu te peguei A próxima dica Ela é muito útil E quando eu falo muito útil Eu quero dizer Muito útil E eu achei bem interessante Ó Vamos spawnar um creep aqui Ele vai chegar perto de mim Vai explodir E olha só isso aqui Colocando um bloco Na frente da explosão Cara Ele vai retirar Muito menos dano Ó Vou deixar ele explodir aqui Morri Tá vendo Mas eu coloquei O bloco ali na frente dele Naquele outro momento E eu tomei Meio coraçãozinho de dano Cara E essa é uma técnica Muito boa Que você pode utilizar No caso do creeper Ele só não explodiu Aqui o O mundo Porque eu tirei Essa opção Lá nas minhas configurações Mas isso Com certeza Pode ser uma arma Bem interessante Pra você Ó Vou repetir aqui Pra vocês verem Como é que funciona Ó Ele vai explodir Vou colocar o bloco na frente Olha lá Vai amortecer O meu dano E o legal É que isso também Funciona pra dinamite Então vamos fazer o seguinte Vamos colocar a nossa dinamite Aqui Uma tocha Um bloco E se tudo der certo Olha só O cara Vai quebrar muita coisa Mas vai dar Pouquíssimo dano Mais uma dica De pro player Pra vocês Às vezes Você vai ao Nether E não tem Nenhum item de ouro E por isso Os piglins Eles vão encher A sua paciência Tentando te matar Nós estamos aqui Com um item de ouro E aí Quando você vai Nas bastions Cara O que pode acontecer É o seguinte Ó Você tem esse baú Mas se você abrir Os piglins Vão vim te atacar Ó Já tem uns aqui perto Inclusive Já ouvi ele resmungar Agora Uma dica é Se você colocar o funil E pegar os itens Através do funil Nenhum mob Vai te atacar Isso é muito roubado E cara É uma dica realmente Muito boa Ó Aqui só tinha Doze flechas Vamos ver o que tinha Dentro desse baú E não vai te dar Nenhuma complicação Nenhuma dor de cabeça Você vai conseguir pegar Os itens todos Rapidamente Sem nenhum problema E já que a gente Tá aqui no Nether Eu vou falar Uma das dicas Mais importantes É o seguinte Quando você tiver Uma esponja molhada Não fica gastando Combustível à toa Enfornada não Vem aqui no Nether E coloca o item Aqui no chão Que automaticamente Ele vai secar Te dando A esponja normal Então é só Colocar o item Aqui no chão E é lógico Utilizar a enxada Pra você quebrar ele O mais rápido possível Tá enxada É o melhor item Pra quebrar a esponja No Minecraft Ai meu Deus Ela tá caro Sabe quando você tem Que transportar Muita água Só que se você levar Em formato de balde Você não vai conseguir Transportar tudo de uma vez E gelo não é um recurso Que você tem na hora Hoje eu vou te ensinar A como levar Um balde de água só E todos os outros Slots de balde E você criar Uma fonte infinita Utilizando Um balde de água E duas algas Bom você vai fazer o seguinte Você vai procurar Qualquer lugar aí Vou fazer Bem aqui na frente Inclusive vou fazer No survival Pra poder mostrar Pra você que isso Realmente funciona Então aqui ó Tá no survival Vou quebrar esses Quatro blocos aqui E agora eu vou colocar A madeira aqui em cima Pode ser qualquer bloco Vou colocar água Nesse lado eu vou colocar Uma água Uma alga E no outro Eu vou colocar uma alga Agora eu posso Redirar isso aqui E tcharam Já tem a nossa fonte Infinita de água Maravilhosa aqui ó Então essa é a melhor forma De você transportar água No Minecraft É lógico né Depois do jogo Você tá com dificuldade Que o Aldeão Te siga A gente sabe que mexer No Minecraft Bedrock Com o Aldeão É uma dor de cabeça E no Minecraft Java Também não é muito diferente Apesar que no Minecraft Bedrock É mais bugado Mas olha só Essa dica interessante Pra vocês Toda vez que você Começa a troca Com o Aldeão Ele vai começar A olhar pra você E com isso Fica muito mais fácil De ele ficar quieto Parado Pra você empurrar ele Pro lugar que você quer Então se ele ameaçar andar Você aperta Pra poder interagir Pra poder trocar com ele E vai trocando E assim Fica bem melhor Não precisa nem de trocar Na verdade Só abrir o inventário Ele vai ficar quieto Ele vai ficar quietinho Olhando pra você Vai ficar muito mais fácil De você empurrar Os seus Aldeões Sem ele sair correndo Cara Cara Esse aqui é a mão na roda Pronto Coloquei ele pra dentro E a última dica E mais engraçada É o seguinte Se o seu porco fugir Você pode colocar fogo nele Ele vai procurar A fonte de água Mais próxima Da sua No caso do bloco No Minecraft Java Isso aqui funciona Bem melhor Do que no Minecraft Bedrock Que os porcos São mais burrinho Mas então Quer dizer que é o seguinte Se você fizer um buraco No meio aí Da sua Do seu cercadinho E você colocar fogo Em um porquinho Ele vai correr No Minecraft Java Mais pra perto aí Da De onde Tem água Pra ele parar De pegar fogo Cara Por que que o Porco no Minecraft Bedrock É mais burro Não faz sentido Cara Eles tem que procurar Água sempre Mas tá bom Ó Pelo menos essa dica Só funciona no Java Então vou dar um desconto Se você não souber Ela Vou dar um desconto Comenta aqui embaixo Quantas dessas dicas De Proplayers Você não sabia Porque eu realmente Tô muito curioso E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Aqui desse vídeo Comente aqui embaixo Dicas exclusivas Que só você sabe Pra mostrar Se você é um Proplayer mesmo Quem sabe Você não aparece aqui De quebra Num vídeo do canal Um beijo Se cuida Lembrando que Pra você ter um Direta New É só com o vídeo do Dio Às 9 E às 18 da noite Também Nesse mês de junho Eu te vejo No próximo vídeo Um grande abraço E tchau Isso pra poder Justamente ó É isso que você não encontra Um mob desse Aqui no meio do caminho Pra te matar Na verdade Pra matar seu gole No primeiro minuto